Foi condenado a mais de 30 anos de prisão o ex-secretário de esporte de São José do Jacuri, Anderson Christian de Oliveira. De acordo com a decisão do júri, ele foi sentenciado por matar a ex-namorada Natália Epifane de Oliveira na zona rural de São Pedro e Soaçu. E em 2021, o Ivan Duarte está acompanhando isso desde ontem aqui, já contou sobre a questão do desaforamento, que o julgamento não pôde ser feito na comarca de lá, em razão da alegação da defesa de tratar-se de uma pessoa que exerceu cargo político e tinha prestígio. Daí então, o julgamento foi trazido para a comarca mais próxima, governador Valadares. Você vai repercutir isso para a gente. Boa tarde, amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que estão conosco por mais esta edição do Balanço Geral. A pena exata que o Anderson Christian Oliveira terá de cumprir é de 33 anos de prisão em regime fechado. O condenado foi a júri popular ontem no fórum aqui de governador Valadares. O júri foi composto por quatro mulheres e três homens. A sentença foi de feminicídio triplamente qualificado, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio contra um rapaz que estava com a moça. Ele foi atingido em uma das mãos. O julgado era ex-namorado da vítima e então secretário municipal de esportes na cidade de São José do Jacuri. A vítima é Natália Epifânia de Oliveira, que à época tinha 23 anos. Ela foi assassinada com três tiros na cabeça no dia 11 de julho de 2021, na zona rural da cidade de São Pedro do Suaçuí. A moça estava em uma festa de aniversário. Anderson Christian fugiu logo após o crime, mas ele foi localizado 48 horas depois em um motel no Espírito Santo e ficou preso desde então. Ontem tivemos esse desfecho. O júri popular o condenou a 33 anos de prisão em regime fechado. É esse o desfecho, Nico. Dito, a condenação que vem do Tribunal Popular do Júri e a decretação da pena. A pena cabe ao juiz que é o responsável pela dosimetria dessa pena. Então, a gente está acompanhando esse caso que marcou, marcou muito. Trata-se de pessoas conhecidas na região e a pessoa, agora sim, apontada como autor e já condenada, é ocupante de cargo público. Então, um crime que marcou demais toda a cidade. A gente acompanhou ontem a manifestação dos familiares. Ivan esteve lá no fórum acompanhando os desobramentos lá do julgamento. Naturalmente, não pode fazer imagem na parte interna por decisão. Um juiz ou outro costuma deixar, mas a maioria opta por não deixar essa. E também não é interesse que nós ficarmos mostrando imagem de julgamento aqui. Apenas trazer a decisão que, de certo modo, conforta os familiares que pediam por justiça e fizeram essa manifestação no fórum aqui de Governador Valadares. Não traz a Natália de volta, naturalmente, mas traz essa sensação de que o ciclo foi encerrado. Obrigado, Ivan, por sua informação.